o avaliador premiado será que o avaliador premiado funciona será que o avaliador premiado vale a pena mesmo preste muita atenção nesse vídeo até o final né fica comigo aqui é para você saber de toda a verdade né referente ao avaliador premiado eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ser mais completo mais verdadeiro aí em frente ao avaliador premiado esse aplicativo que está fazendo bastante sucesso né vários influenciadores famosos aí divulgando né esse avaliador primeiro eu vou estar esclarecendo a verdade aqui para vocês se você procurar saber né referente ao avaliador premiado vários vídeos na internet pessoas falando coisas aí que não condizem com a realidade é pessoal referente a esse avaliador premiado nesse vídeo aqui vou tá explicando é como funciona se vale a pena mesmo é se realmente é confiável você tá se inscrevendo no avaliador premiado esse aplicativo e beleza eu quero deixar um primeiro alerta para você aqui nesse vídeo referente ao avaliador premiado né tome cuidado pessoal onde você vai tá se inscrevendo né onde você vai tá adquirindo esse aplicativo avaliador premiado se você procurar para saber né pesquisar na internet sobre o avaliador premiado você vai ver vários vídeos na internet vários sites aí enganosos né o que existe pessoas de má fé né pessoal que quando o site oficial tentam se passar pelo é dono do avaliador premiado tentam te passar golpe né pessoal referente a esse aplicativo né quer surfar na onda desse aplicativo aí vem que o aplicativo tá fazendo bastante sucesso estava valendo muito a pena e tentam né simplesmente criar métodos falsos ali para tentar te enganar por esse motivo aqui abaixo na descrição desse vídeo pode deixar um site oficial dos desenvolvedores né o site original oficial onde você vai ter acesso ao avaliador premiado você vai tá conseguindo se inscrever né no aplicativo oficial não tá tem um risco aí de cair em furados né pessoal não tá eu risco de perder dinheiro referente ao seu avaliador premiado você vai ter acesso ao aplicativo oficial através do site dos desenvolvedores é pessoal que eu deixei aqui abaixo na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado beleza você vai conseguir se inscrever recebeu acesso em menos de cinco minutos aí no seu e-mail para você conseguir baixar e começar a utilizar bom afinal que a semana do punhado né será que funciona mesmo se dizer que eu só você vai tá dando avaliações para grandes empresas né como coca-cola nike lojas grandes empresas empresas né de médio e grande porte né pessoal essas marcas famosas no mercado né pessoal precisam muito das suas avaliações né pessoal para saber se aquele produto tá bom para saber se aquela mercadoria tá boa eles precisam muito aquela avaliação para saber se realmente vale a pena eles investirem em uma determinada moda em um determinado produto né pessoal eles precisam saber a opinião do público né para você ver se aquilo realmente tá bom antes de eles lançarem algo no mercado essas empresas né grandes aí elas não vão estar investindo milhões naquele produto sem saber se realmente tá bonito você tá bom se tá chamativo né aquele produto se realmente vai convencer né se vai vender né aquele produto eles precisam saber da sua opinião e simplesmente você vai tá dando opiniões ali né você não precisa ficar mentindo dentro da plataforma do aplicativo né você simplesmente pode dar sua opinião sincera mesmo dentro do aplicativo ali da valida premiado se você não gostar você pode falar que não gostou eles quer essa opinião de uma verdadeira tá bom e assim que você vai né nossas avaliações contribuindo ali dentro do avaliador premiado os seus ganhos vão aumentando e você consegue simplesmente aí sacar para sua conta normalmente né através do pizza aí é o apagamento é feito normalmente é pessoal esse aplicativo aí realmente vale a pena funciona de verdade você dá suas avaliações seus ganhos aumentando ali conforme você vai se esforçando né realizando as tarefas diárias ali tem pessoas que conseguem ganhar mais porque realizam mais tarefas né pessoal e tem pessoas que ganham um pouco menos ali porque tem pouco tempo no dia acaba trabalhando realizando as tarefas ali meia hora uma horinha só realmente o avaliador primeiro funciona de verdade você consegue tá realizando as tarefas dando as suas avaliações né referente a essas grandes marcas é esses produtos famosos né que estão em pré-lançamento você consegue falar se gostou ou não o que precisa melhorar você vai dar a sua contribuição dentro do avaliador premiado e seus ganhos ali vão aumentando você consegue sacar normalmente né tem pessoas que consegue sacar entre 80 a 100 reais tem pessoas que consegue sacar um pouco menos vai depender muito do seu esforço diário o tempo que você fica dentro do aplicativo realizando as tarefas né pessoal uma dúvida de muita gente né é essa né como se consegue fazer vai depender muito do seu esforço né quanto mais você fizer mais tarefas você realizar mas avaliações você contribuir ali dentro do aplicativo maior vai ser seus ganhos né você tem que se atentar como eu te falei aonde você vai estar se inscrevendo onde você vai tá né é comprando esse aplicativo né porque como eu falei tem vários sites falsos na internet vários aplicativos aí se passando né pelo avaliador premiado você pode acabar se confundindo e adquirindo o aplicativo errado não tendo nenhum tipo de resultado acabar se frustrando aí por causa disso é pessoal por esse motivo como falei aqui abaixo vai ter o site oficial dos desenvolvedores lá tem mais informações mais detalhes se não me engano tem um vídeo lá também que você pode assistir e caso você queira se inscrever você coloca seu nome essas informações certinho né o acesso chega em menos de cinco minutos no seu meio com passo a passo para você conseguir baixar o aplicativo e começar a ganhar dinheiro com ele beleza pessoal então pessoal esse foi o vídeo tá espero que você tenha gostado se você gostou deixa o seu like comente aqui abaixo a sua dúvida é se você já está utilizando o aplicativo o avaliador premiado deixa aqui abaixo o seu relato conta que você já tá conseguindo fazer com ele né eu tenho certeza que você vai estar ajudando outras pessoas também esse foi o vídeo tá né valeu até o próximo vídeo aí